Livre-se de pelos indesejáveis e sinta-se bem com seu corpo. Depilação feminina e masculina no conforto da sua residência. Agende já o seu horário no telefone. 9-9858-9944. Zinha Depil, sempre pronta para atendê-lo. Estamos aqui com a Daiane Histon para conversar sobre um pré-câncer. A gente recebeu algumas ligações na Lagoa TV, o pessoal pedindo informações devido aos exames do pré-câncer. O que você pode dizer, até para tranquilizar a população e dar uma informação mais detalhada para eles? Então, teve um período, que foi o período de, faz uns 20 dias, o período de janeiro, até essa semana passada. O que aconteceu? O laboratório que tem um contrato com o Estado, ele rompeu esse contrato. Que era o laboratório que a gente mandava todas as análises para fazer a coleta. E como ele rompeu, a gente ficou sem esse contrato, que isso é nível estadual. O município, ele coleta e leva para o Estado, com a responsabilidade do Estado, do resultado das amostras. Então, até o Estado contratar outro laboratório, a gente ficou num período de 20 dias sem fazer coleta. Nenhum posto de saúde fazia coleta. Mas essa semana já regularizou. Então, qualquer usuário pode se reportar ao seu posto de saúde, que vai ter um acesso facilitado. É também bem importante frisar que eu já fiz reunião com todas as coordenadoras dos postos, as enfermeiras. E a agenda não está com uma demanda reprimida. Tem algum posto que marca para hoje, semana que vem já faz o exame. Alguns postos que é um pouquinho mais demorado para daqui a duas semanas. Mas está tudo sob controle. Nós estamos fazendo já as coletas nos postos. A população pode procurar cada um no seu posto de saúde. Já está, então. O pessoal não precisa ficar mais nesse pânico. Já está normalizado. Já está tudo normalizado. Foi essa semana que normalizou. Então, o pessoal que quer requerir o exame já pode procurar o seu posto. Exatamente. Só procurar o seu posto de saúde e vai ter seu exame agendado.